O quadro mais estourado do TikTok, YouTube, Kauai! Quadro de entrevista na Cinelega, sonho! Eu cheguei aqui agora na rapaziadinha aqui. Vocês estão bem no começo da fila, né? Bem no começo. É mentira! Vem no começo, olha lá aí. Olha lá só o começo. Que merda, hein? Mas amanhã chega, amanhã? Amanhã chega. Amanhã, semana que vem, acho que no Halloween. No Halloween do ano que vem ela chega lá. Mas aí, qual a expectativa? Com o HelloFest? Qual é que é? Que seja legal. Que seja legal. O que vai tocar aí hoje? Um monte de gente. Poeta. O Poeta. Canta a música do Poeta. Eu não sei, não. Pum! É o do Pitbull? Errou! Eu também não sei. Estou lasca! Canta a música do Poeta. Eu não sei. Canta a música do Poeta. Bunda no paredão. Bunda no paredão. Acertou. Vai, bunda no paredão, vai. Ah, eu não vou cantar não, estou bem lá. Uma perda de tempo. Paz, como é que você está, homem? Eu também não. Como assim? Estou entendendo nada. Vira, 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 vira. Não! Vira, vira, vira. Vem. Vai, Natal. Ei! Pode botar aquela música para ele. Doente de amor. Procure remédio. Ei, está chegando perto já? Está chegando perto do inferno. E você estava falando como é seu nome, meu pai? Sou Rani Becanandre, Stephanie Smith, Buenos, de Rá, 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 de Raio, Letras, Bala de Esquim. A maga. A maga da onde? Era a casa de vocês, tipo, né, meu amor? Bairro, bairros, eu quero bairros. Wiki, não podemos. Está vendo aí, se vocês quiserem ir atrás da maga, não tem como, por quê? A maga é aqui. Na onde? No Instagram. Arroba, qual não é arroba? Eu já ia chegar aqui assim, olha. Agora eu sou dançarino, porra. Camera aqui. Eu estou de quê? De fudido da vida, velho. Isso me deixa triste. Vem aqui. Deixa eu te perguntar um negócio. Primeiramente aqui, ó. Fantasma. Casai, casai, casai. Sou. Como assim? Não entendi. Cola a bunda no chão. Vai! Cola a bunda no chão. Essa parada aqui, é engraçado que do nada a pessoa está conversando aí. Como é? Como é? De novo, de novo. Agora, agora. Vai, vai. Vamos, 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 vamos. Ei, alma, vem aqui. Pegou o satanás, foi. É o quê? 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 Não use drogas, criança. Colocando, 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 colocando. Mas que porra é essa, hein? Eu acho que desgraça. Levanta aí, minha filha. Tá todo louco, faz todo mundo parado, vai. E vai dançando. Onde é que eu tô? Qual é o meu nome daqui? Você não sabe nem eu. Eu sei a coreografia. Pra quem ficar no chão, se me aposite viciou, vou dar pra cada ser de sintomas. Oi? No instante, nego, aprende a dançar, né? Com certeza. É claro. Ligou com o meu parado, aprendeu agora? Aprendi. Animação, porra. Mas tá todo mundo desanimado. É Halloween, só aqui, ó. É Halloween, só aqui, ó. Por que vocês tão parado, porra? Vai, 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 vai. Toma, 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 toma. Ei, rapaz, assim, meu... Que putaria é essa, rapaz? Você viu que esse bicho é? Confirme que ele é. Ele é, ele é, ele é, ele é. Ele é, ele é. Mas não é não que pegou minha parceira nesse instante, então tá suado. Eu duvido. Que safado. Agora eu te pergunto, como você desse calibre tá fazendo num gato tão putífero como esse? Porra, é porque, parceiro, eu tô me evoluindo. Não é uma atmosfera diferenciada. É, tá bom. Não, dois reais. Mais uma puta miseriosa. Uma puta, não, misericórdia. Dois reais, não, não. Parou.